Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da manhã de skincare. Eu mudei ela um pouquinho de um tempinho pra cá, então eu vou mostrar pra vocês como que eu tenho feito. Lembrando que eu não faço assim todos os dias. Às vezes eu acordo e já tenho que gravar um vídeo de maquiagem, alguma coisa assim, então eu não faço todos esses passos, mas sempre cuido da pele antes de começar a maquiagem no caso. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu tenho cuidado da minha pele antes de começar o dia. Eu vou mostrar pra vocês o que eu mudei e o que eu não mudei, tá bom? Então vamos lá começar esse vídeo. E o primeiro passo de tudo sempre vai ser uma boa higienização. Eu uso esse shampoo da Johnson aqui pra higienizar a minha pele. E é o seguinte, eu uso esse produto aqui tem mais de 5 anos, mais de 6 anos aí se não me engano, ou até mais que isso, e a minha pele é normal. Então ela dá muito, muito certo com esse produto, eu nunca tive problema nenhum. Ele tira muito bem a minha maquiagem, ele não dá reação contrária na minha pele. Enfim, gente, é muito perfeito pra minha pele. E a minha pele e o meu olho são muito sensíveis. Então esse daqui deu certo pra mim e eu nunca mais parei de usar. Eu tenho outros que eu uso também, mas diariamente eu tenho costume de usar esse daqui. Até porque às vezes eu preciso lavar meu rosto várias vezes ao dia pra trocar de maquiagem, gravar vários vídeos. E aí se eu não lavar com esse daqui, a minha pele dá reação. Então por isso que eu gosto de usar ele, que ele é bem neutro, tá? Então vou mostrar pra vocês como que eu aplico aqui mesmo, depois vou lá pro banheiro lavar. Vou até borrifar um pouquinho de água aqui, ó. Tranquilamente nos olhos. Não arde. Eu consigo até abrir meu olho aqui. Não arde de forma alguma. Inclusive, eu já vi alguns médicos recomendando usar esse sabonete. Esse shampoo, né? Eu gosto de falar sabonete. Ele é um shampoo de bebê. Alguns médicos recomendam pra lavar os olhos. Porque a gente nem sente esse produto. Ele não arde. E vou tirar todo esse produto e volto agora. Pele limpinha. A pele fica muito macia depois desse sabonete. E agora é o seguinte. Eu não costumo fazer esse passo sempre. Só quando tem algum restinho de maquiagem no meu olho. Aqui, por exemplo, eu tô com umas colinhas de cílios. Então eu faço só quando tem algum restinho de maquiagem na minha pele ainda, tá? Aí, às vezes eu lavo minha pele à noite e não sai 100%. E quando eu acordo ainda tem um pouquinho de maquiagem. Aí eu termino de tirar com uma água micelar. Essa daqui que eu vou usar hoje é da Aste. Eu adoro essa água micelar. Ela é 10 em 1. Mas o que eu mais amo nela é que ela hidrata muito, muito a pele. Então eu passo no rosto todo. Olha o visto que essa água micelar dá, gente. É surreal. E aí eu passo onde tem restinho de maquiagem pra tirar. Gente, não é que eu durmo de maquiagem ou algo assim não, tá? Às vezes se ficar algum restinho de cola de cílios no meu cílios, por exemplo. Eu deixo pra tirar no outro dia porque senão a minha pele não aguenta ficar ali forçando pra tirar meu olho incha. Há uma confusão. Minha pele é bem sensível, ó. Aí eu passo a água micelar no rosto todo e deixo secar. Pronto, ó. Pele sequinha. Vocês conseguem ver o vício que aquela água micelar deixou na pele, ó? Hidrata bastante, deixa um vício lindo. Eu amo essa água micelar, gente. E agora eu venho com um produto que vai me ajudar muito durante o dia. Que é essa água da beleza da Pan Skin, gente. Essa água tem efeito anti-oleosidade e matifica a pele e refresca também. Então vai me ajudar muito durante o dia com questão de oleosidade. E com isso vai ajudar a durar a maquiagem que eu fizer durante o dia. Ou se eu não fizer também vai ajudar a deixar a pele mais sequinha. Ó, eu vou ficar no rosto todo e deixo secar, gente. É muito cheiroso. Tem que deixar todos os produtos secarem pra cada um fazer seu papel direitinho, tá? E agora vem os cuidados para a área dos olhos. Eu vou usar esse creme aqui da Oceane. Que eu usei com vocês aqui várias vezes. Primeiro eu vou espalhar com as mãos. Aqui na parte de cima também. E aí vem com a minha pedrinha de Jade. Pra ajudar a fazer uma massagenzinha. Ajudar na bolsa que a gente tem assim que acorda, né? Bolsa de inchaço aqui abaixo dos olhos. Pronto, ó. Depois que eu senti que o produto secou 100% ou entrou 100% na minha pele. Aí eu vou pro próximo passo. E é uma super hidratação. Hoje eu vou usar essa máscara da Max Love. Essa questão de hidratação, gente, depende muito. Porque às vezes eu quero um produto que hidrate mais, outro que hidrate menos. Depende de como a minha pele vai estar no dia. E essa daqui da Max Love eu uso bastante. Que essa daqui é uma antipoluição. E ela tem FPS 15. O que vai me ajudar já durante o dia, né? Já vai ajudar aí na proteção solar. E intensificar o meu protetor solar. Então por isso que eu gosto de usar essa daqui. Ela tem assim uma textura mais grossinha. Tipo uma pomada, sabe? Eu adoro creme assim nessa textura. Faço uma quantidade assim, ó. Espanho todo o rosto. E pescoço. Na região dos olhos eu não passo mais o produto. Porque, olha só, eu cheguei só até aqui. Porque eu já passei o próprio pra área dos olhos, tá? Aproveito e faço só uma leve massagem. Pra desinchar esse rosto. E aí eu volto com a pedrinha de Jade. E começo a massagir esse rosto. Puxando pra cima, ó. Pra ajudar também a desinchar. Pronto, ó. Depois que a minha pele secou 100%, agora vem o principal passo de todo skincare. Vocês já sabem o que que é, né, gente? Protetor solar, obviamente. Independente de qualquer coisa. Faça chuva, faça sol. Use protetor solar, tá bom? Hoje eu vou usar esse daqui da Biore. Tenho usado ele, tenho gostado bastante. Ele é bem fluidozinho. A textura dele é bem gostosinha, bem leve. Principalmente porque eu vou passar batom durante o dia. Então não pode ficar ressecado de jeito nenhum. Porque senão vai craquelar. E eu tenho usado esse daqui da Ruby Rose. Não deu... Acho que não deu pra aparecer pra vocês aí. Mas é da linha Proteção Urbana. E eu tenho gostado bastante. Gente, ele hidrata... E eu tenho gostado bastante. E eu tenho gostado bastante. E eu tenho gostado bastante. Isso lindo que dá na pele. Que glow maravilhoso. Isso daqui, gente, a pele já tá 100% preparada pra maquiagem. Agora vocês imaginam a maquiagem por cima dessa pele bem cuidada. Fica muito lindo. Sempre falo que pra ter um resultado bonito na maquiagem, a sua pele tem que tá bem cuidada primeiro. E realmente, uma maquiagem bem feita numa pele bem cuidada tem seu valor, viu? Então, gente, o segredo é cuidar. Não tem jeito. São passos simples. Se você lavou ali com o seu banheiro próprio pro seu rosto, hidratou com hidrata antipróprio e passou um protetor solar, protetor próprio também pro seu tipo de pele, passos principais já foram feitos, tá? E aí só tem alguns produtos que algumas peles necessitam, às vezes de alguma vitamina em específico, um sérum em específico, mas o básico mesmo é sempre isso. Higienização, hidratação e proteção solar. Então, faz isso aí na sua casa pra você ver como que vai mudar. E eu me despeço de vocês com essa pele ultra mega bem cuidada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se você gostou desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e me promete que você vai cuidar da sua pele em sua casa.